Salve, salve galera! Gente, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Damião Marques. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar dicas de como você pode estar fazendo um pio de perdiz de chifre. E também ajudando você a escolher o chifre ideal na hora de fazer esse pio e usando também algumas técnicas para fazer. Gente, esse pio já está pronto. Eu havia gravado o passo a passo dele direitinho, todo o passo a passo no meu outro celular, no meu celular mais recente. Só que ele só grava em 4K na hora da edição e infelizmente não foi possível editar e todo o projeto ficou perdido, eu tive que apagar. Mas para não deixar de ajudar vocês, mesmo com o pio pronto, dá para me mostrar para você. Até porque esse passo a passo já tem aqui no canal, ele é de madeira e é praticamente a mesma coisa. Eu vou dar dicas de como fazer, já cumpriu pronto e você vai conseguir fazer porque é só prestar atenção nesse vídeo do início ao fim que você vai conseguir fazer numa boa, tá certo? Mas antes de começar, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like, porque isso é muito importante, gente. Através do seu like e da sua inscrição, o YouTube entende que você gostou do vídeo, que você gostou do canal e para cada passo a passo que eu mandar aqui, você vai estar sendo notificado para estar assistindo, aprendendo, fazendo para si ou até mesmo para vender e faturar uma grana extra ajudando assim o salário da tua casa, da tua família. beleza? Essa é a intenção do canal, apenas ajudar você, mas se você é do tipo que não consegue fazer ou não gosta de botar a mão na massa, né, você pode entrar em contato com o telefone que está aí na tela. A gente tem pio de várias aves, né, inclusive eu estou aqui, eu vou aproveitar para mostrar para vocês o pio da perdiz, o de cundurniz, de madeira comum, certo? Se você quer de madeira comum, do meu amigo Rosivaldo, ó. Também é o quanto custa, apenas R$50,00 na madeira comum, R$80,00, hein, já que ela não dá violeta, tá certo? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês e já vou falar o padrão de chifre que você precisa para fazer o pio da perdiz. Antes disso, eu quero mostrar já ele aqui para vocês, já sacarem o som. Na verdade, ele não está acabado, eu somente fiz o furo, né, agora a gente está em horário de almoço, aproveita esse tempinho para gravar aqui para você, ó. Certo? Ele é feito em chifre, vou passar para você os detalhes agora mesmo. Bom, gente, olha só, de antemão, eu já quero adiantar para vocês o seguinte, deixa eu tirar aqui o miolinho. Antes de você fazer esse pio, né, antes de você fazer a janelinha, todo o processo é a mesma coisa que você faz na madeira. detalhes à parte, eu vou mostrar agora, tá certo? Você que quer fazer o pio de chifre, o acabamento você já sabe, é lixa, você vai lixando, dá acabamento. A intenção do vídeo é te ensinar a tirar o som, que é para você ir para a mata e fazer suas observações de forma perfeita, tá bom? Então, é isso que eu vou ensinar aqui agora, certo? E é muito bom que você preste atenção e assista até o final, porque poucos detalhes que você perder podem influenciar na hora de você fazer a afinação do seu pio, tá certo? Então, vamos lá, olha só, primeiro, para fazer o pio da perdiz, é necessário você procurar um chifre com bastante miolo. No caso desse aqui, olha só, ele quase não tem bojo, gente. O bojo dele é no máximo aqui, ó, até aqui. Daqui para cima é tudo miolo. Por isso que esse pio aqui não é bom para fazer pio de cudurniz. O da cudurniz, ele precisa ter somente até 3 centímetros ou 2 centímetros de miolo, tá certo? O restante tem que ser ocado, compreendido? Por que, Daniel? Porque se ele for 100% ocado, não vai ter aqui espaço suficiente para segurar o miolinho, entendeu? Se ele for ocado, para fazer o da cudurniz. Por exemplo, se ele for ocado até aqui, como é que o miolinho vai fazer a função que precisa? Ele vai ficar balançando, tá entendendo? Ele precisa ter pelo menos isso aqui de miolo, pelo menos 2 centímetros, que é para você conseguir. Se o chifre for 100% ocado e você quiser reaproveitá-lo no da cudurniz, tá? A gente ainda não entrou no da perdiz, você vai fazer o seguinte, você vai preencher aqui dentro com massa plástica ou com resina. Para que você tenha o espaço de colocar o miolinho. Espero que tenha ficado compreendido, tá certo? Agora eu vou explicar outra coisa no da perdiz. O da perdiz precisa ter miolo, porque se ele for no padrão do da cudurniz e você serra ele pequeno, ele vai ficar muito fino. Se você serrar grande, ele vai ficar grave. e na hora de você fazer aquele plio, ele não vai dar o som porque vai ficar muito ar para causar dissipação e não fica muito bom, né? Eu ainda não consegui. Você pode tentar caso você queira. Se tiver um chifre alcado aí, você pode tentar. Mas dessa forma é bem mais fácil, tá certo? Esse pio aqui, ele era maior, esse chifre. E até aqui era miolo. Só que estava rachado. Eu tive que cortar essa parte para me ensinar para vocês. Ficou muito grosso. Então, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Quando for muito grosso, um chifre grosso demais, alguma coisa do tipo, quando você for fazer o furo principal, que eu já vou passar a medida, o furo principal, gente, ele tem exatamente 3 centímetros de fundura, com a broca de 10 milímetros, você fura 3 centímetros de fundura, deixa 1 centímetro e meio aqui, 1 centímetro e meio, faz a janelinha. A janelinha você faz com a broca de 4 ou 3 milímetros. A de 4 é melhor porque vai facilitar o seu trabalho, tá certo? Na hora de fazer a janelinha, você precisa fazer o seguinte, na hora de você furar com a broca de 10, você vai, como ele é grosso esse espaço, olha só o espaço que ficou aqui, você vai furar ele mais perto possível da borda aqui, para que a parede aqui fique o mais fina possível, para não ficar difícil de fazer a janelinha, e se ficar muito grossa, além de ficar difícil, dificilmente vai dar som. Tá compreendendo? Porque se, por exemplo, se eu fosse fazer a janelinha deste lado aqui, olha a parede que eu ia ter, isso é muito duro, para fazer com qualquer instrumento, vai ser muito trabalhoso de você fazer. Você consegue, mas vai ser trabalhoso, pode ter certeza disso, certo? Então, quando você for furar, um chifre que seja muito grosso, se a ponta dele for fina, beleza, você faz o furo reto. Mas lembrando, ele precisa ter miolo, para fazer o da perdiz, porque o som é a mesma coisa da madeira. Você vai usar apenas a parte de miolo, você não vai furar até atravessar, você não fura até sair embaixo aqui, senão você não vai conseguir som, você só fura exatamente o que eu falei, 3 centímetros, ou 3,5. O ideal é que você fure com 3,5, porque ele vai ficar grosso, se ele ficar muito grosso, você faz o preenchimento aqui dentro, com borracha, borracha de sandália velha, EVA também serve, borracha de sapato, qualquer tipo de borracha. Você vai fazendo os filetes finos, coloca aqui na boquinha, e empurra. Aí você vai afinando, vai botando aos poucos, e vai achando a afinação que você deseja, tá certo? É bom que você assista até o final, porque agora eu vou mostrar também, como é que você faz para o pio não ficar chiando, tá certo? O segredo está no miolinho. Por que o segredo está no miolinho? Porque se você rebaixar demais, olha só gente, o miolinho, você vai pegar um pauzinho, no formato do furo aqui, formato cilíndrico, o pessoal fala redondo, mas redondo para mim é bola, essas coisas, que é formato cilíndrico, isso aqui é o formato cilíndrico, tá? Você vai fazer o miolinho, apertadinho aqui, que vai ficar bem apertadinho, tá vendo? E depois gente, com o estilete, ou com a faca, qualquer coisa, vou pegar aqui, e vou mostrar para você. Você vai fazer o seguinte, você vai descer, formando uma rampa, você tira umas duas camadas, olha, nunca, vamos supor que aqui é o lado redondo, eu não fiz ainda a rampa, você nunca deve pegar daqui, está pegando a câmera, deixar a câmera focada, você pega de cima aqui, deixa um espaçozinho de cima, e desce fazendo essa rampa aqui, tá certo? Chegou a rampa que você precisa, não precisa ser muito fundo, você fez só a rampinha, você vai pegar uma lixa, vou pegar aqui, já vou mostrar o detalhe da lixa, olha só gente, você pega uma lixa, pode ser a 150, ou a 100, uma lixa grossa, para desbaste mesmo, você pega o miolinho, aí você coloca em cima, e vai lixando, ideal que seja na superfície plana, eu peguei esse pedacinho de um murano aqui, para demonstrar para vocês, mas você coloca a lixa sobre uma mesa, com a superfície plana, coloca o miolinho, e vai desbastando ele, isso aos poucos, tá? Aos poucos, você vai fazendo isso, aí você pega, o pio já furado, esse furinho aqui gente, é a broca de 2,5, tá? Aí vamos imaginar, que está sem um furinho, vai ficar assim, você vai colocando, e vai testando, até você tirar o som, que você prefere, eu prefiro um pio mais grave, né? Mas aí é a critério de cada um, ó, eu gosto muito, dessa afinação, certo? É só isso gente, só isso, pedaço de chifre, com muito miolo, Já que você não vai precisar, atravessar até o bojo, você fura ele, exatamente 3, 3,5, deixa 1,5, né? Coloca o miolinho, que eu acabei de explicar, aí é só, colar ele aqui gente, fazer o furinho de 2,5 em cima, para alguns, produzem o pio, falam que esse furinho é em diagonal, eu também achava isso, até um tempo atrás, mas hoje eu sei, que tanto em diagonal, quanto na horizontal, ele fica a mesma coisa, não interfere, então, você pode fazer, tanto reto, quanto em diagonal, tá certo? Aí é só, piar, certo gente? Fica muito bom, mas é bem mais fácil, para você, fazer de madeira, já que o pio, é um material muito duro, mas Damião, eu tenho um chifre aqui, mas só que ele, tem muito miolo, e eu queria fazer um de cudorniz, já assisti teu passo a passo, e não consegui, se você quer fazer um pio, com um chifre, que tem bastante miolo, para cudorniz, você consegue, para isso, você precisa de uma furadeira, muito potente, tá? Para você conseguir furar, com a broca de 22, e tirar, boa parte do miolo, deixando apenas o necessário, para colocar o miolinho, tá certo? Essa é a dica que eu dou, infelizmente, nem todo mundo, tem esse equipamento, eu tenho aqui, minha furadeira de bancada, mas é só meio cavalo de potência, e para mim, quando os pios, são, com bastante miolo, aí eu não consigo, fazer o pio da cudorniz, por conta disso, outra coisa também, se você assistiu até aqui, eu não faço, pio de perdiz, de chifre, para vender, certo? É muito trabalhoso, e o som, é a mesma coisa, do de madeira, então, se você levar, um de jacarã da violeta, é a mesma coisa, de um de chifre, tá certo? Então, eu não trabalho, até porque, o material do chifre, para mim, é mais complicado, de se trabalhar, por causa do cheiro, que ele tem, tem um cheiro, muito forte, desagradável, do qual, eu não costumo, por conta disso, tá certo? Agora, eu vou para o final, do vídeo. Muito bem gente, chegamos ao final, de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá aqui o piozinho pronto, o som dele, né, para vocês verem. Fica muito bom gente, mas eu confesso, que eu prefiro na madeira, é bem mais fácil, né, para você estar fazendo, certo? E eu vou mostrar, para vocês um detalhe, que eu esqueci, durante o passo a passo, respeito da janela, eu já mostrei aqui, no pio de madeira, você vai poder conferir, no link, que eu vou deixar, aqui na descrição, mas, a janelinha, é o furinho de 4 milímetros, tá? Fazer o furinho de 4 milímetros, aí você reabre, ele aqui lateralmente, com a ferramenta afiada, tá? Se você não tem um estilete, você pode improvisar, aí com a faquinha, mas que seja, pontiagudo e afiado, para você fazer, esse desbaste aqui, né, o gume, na verdade, é um gume, literalmente, um gume de uma faca, que é onde vai cortar o ar, para emitir o som, tá certo? Esqueci de mostrar, esse detalhe, mais no passo a passo, do pio de madeira, você vai poder acompanhar melhor, como eu já havia dito, antes no início do vídeo, eu já tinha gravado, esse passo a passo, no meu smartphone novo, mas, por ele gravar, em uma qualidade maior, e o editor, não aceita essa qualidade, ficou difícil, não ficou muito bom, para editar, eu tive que apagar, e fazer dessa forma, com o pio já feito, já que eu tinha gravado tudo, mas, breve, se Deus se permitir, eu vou estar adquirindo um computador, e vou estar gravando vídeo, com mais qualidade, de áudio e vídeo, para você, aí do outro lado, tá bom? Muito obrigado, compartilha esse vídeo, com todos os seus grupos de caça, com a galera que admira, admira, esse trabalho, para que o pessoal, possa fazer, ir para o mato, e fazer suas caçadas, e observações, de forma, boa, com muita qualidade, beleza? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir, tchau gente, te pede com a dele,